Bom dia, vereadores, toda a população que está aqui. Eu sou advogada da empresa Águas de Serra do Ramalho. Acho que é público e notório, nós tivemos problemas essa semana na Agrovila 2. Houve uma discussão com os moradores, envolveu a guarda municipal. E eu vim, em nome da empresa, esclarecer o que está acontecendo. Eu quero deixar claro, foi dito aqui, na sessão mais cedo, pelo vereador Elias, se não me engano, que o corte estava sendo feito em uma região onde as pessoas não são assistidas, o que não é verdade. O termo desassistida é onde não existe rede de água tratada. Lá existe rede de água tratada, é fornecido pela empresa. Só que o que acontece? Está tendo uma fonte alternativa de água lá, que é a água que vem do canal. Isso é legalmente proibido. O que está acontecendo ali é que são duas fontes de captação e existe um artigo, foi informado, nós protocolamos ontem, um ofício, tanto na Prefeitura quanto na Agência Reguladora, informando que a existência dessa fonte alternativa, informando o artigo do marco legal do saneamento, que fala que é proibido. Nós não podemos ter duas fontes de água. O que acontece? Essa fonte de água que não é prestada pela empresa, está contaminando a água da empresa. Por que foi efetivado o corte? Por que foi efetivada a suspensão? Porque a água está contaminada. A água vai afetar a saúde da população. Então, por que foi tudo feito tão rápido? Porque assim que descobriu e verificou a gravidade do problema, suspendeu-se o abastecimento, para evitar que as pessoas sejam contaminadas. Então, para deixar claro, não é uma região desassistida, existe rede de água tratada lá. Hoje, o tratamento está suspenso por conta do risco de contaminação. Nós estamos, desde ontem, em caráter de urgência, fazendo vistoria em todas as casas da região, onde há suspeita de contaminação, para a gente conseguir verificar aonde que está o problema. Porque o que acontece hoje? Nós temos documentos, nós já achamos, Tyson está aqui do comercial, pode falar melhor depois, mas é o seguinte. Dentro de algumas casas, algumas casas recebem tanto a água do canal quanto a água tratada. E dentro das casas, esse encanamento é ligado um no outro. E aí, a água não vai só para o cano de onde ela veio. A água cruza. E nesse cruzamento está tendo contaminação. Porque é por isso que a gente precisou suspender o nosso abastecimento. Porque essa água contaminada está contaminando a nossa e isso é responsabilidade da empresa. Então, nós não podemos ficar, continuar fornecendo água, porque vai chegar lá na frente e qualquer relatório de água que vocês vierem, qualquer análise química que tiver, vai estar com a água contaminada. E aí, a culpa vai ser da empresa. Então, isso nós temos que evitar. Por isso que está suspenso. Até amanhã, provavelmente, a gente finaliza as vistorias em todas as casas, vai conseguir fazer o corte pontual, que é onde a água está sendo contaminada em tese, onde está tendo essa troca. Essas ligações, eu quero frisar muito isso, essas ligações são ilegais. Essa fonte alternativa do canal é ilegal. Então, onde isso estiver acontecendo, o fornecimento de água da empresa vai ser suspenso, não vai ter mais água tratada, até a gente conseguir aclarar isso. Porque aí a gente pune só quem está errado. É que hoje, devido ao tamanho da gravidade do fato, a gente não consegue saber rápido aonde está o problema, porque isso é interno. Então, foi necessário esse aviso, esse aviso não, desculpa, essa medida de caráter urgente, porque a gente não tinha como prever isso. Até esses dias, o canal estava desligado, foi licitado por agora. Então, assim, hoje, a situação lá é ilegal. Por isso que a empresa suspendeu a prestação do serviço, até a gente conseguir regularizar, para saber onde está tendo as captações ilegais, onde está tendo essa fonte alternativa interna, para conseguir regularizar para todo mundo. Fica à vontade, vai. Bom dia, doutora... Fernanda. Fernanda, isso. Obrigado pela atenção. Obrigado aí por ouvir rapidamente as falas do velhador Elias Filho. E quero dizer para a senhora o seguinte, que as ações que foram tomadas, foi assim, muito... Chamou a atenção das pessoas, da comunidade, as comunidades ali, que há 40 anos vem sendo beneficiado com aquela água bruta, assim como toda a Serra do Ramalho no passado, quando a empresa Águas de Serra chegou aqui, que ganhou um contrato para colocar água lá no eixo, se não me falha a memória, está escrito, que é de responsabilidade a empresa Águas de Serra colocar até dois anos, se não me falha a memória, a água para atender aquela comunidade ali, que tem em torno de quase 90 residências, há dois para baixo ali, e também na Vila Formosa. Eu estou aqui surpreso que o vereador está procurando mais uma ajuda para a empresa Águas de Serra, que é a compra de um terreno que é de responsabilidade da empresa Águas de Serra colocar a água ali. O que é dito, escrito em um contrato, é para ser feito, não é para pedir ajuda. Eu fiquei surpreso no passado. O senhor votou na indicação, vereador. O senhor votou na indicação. Votei. Votei e voto. Então, assim, eu acho que é, dentro do contrato, a empresa tem que colocar água. Em relação à Agrovila 2, foi dito no início, eu fiz questão de fazer uma reunião, lá no início do ano 2021, e 21, quando comecei nessa casa, com a agência, com a empresa fornecedora de água, onde ficou, claro, que iriam colocar um escritório, uma base ali, para estar dando assistência, para estar fazendo audiências públicas com aquela comunidade, que é a comunidade que ali, desde 46 anos que habitam, recebe água de graça, porém, água bruta. E o povo é surpreso cada dia que passa. Então, assim, faz-se necessário, e eu não abro mão, como representante legal do povo, em que a empresa coloque mais facilidade e acessibilidade àquele povo, e os esclarecimentos têm que ser dito. Eu não estou aqui condenando a empresa, foi bem claro. E tudo o que foi dito pelo vereador Elias aí, foi gravado nas redes sociais. O povo da Agrovila 2 ficou surpreso com a ação. Lá, ninguém pode pagar, e ninguém deve consumir, água potável, com suspeita de algumas contaminações. Eu sei disso. Agora, o que se faz necessário, é que a empresa vá àquela localidade, que tem mais de 1.500 ligações, se não me falha a memória, ou ativa, ou para ser ativado, ali, e dê a explicação àquele povo, porque o povo paga. O povo é o pagador. Muito obrigado, doutora. Vereador, para esclarecer, os dois pontos. Primeiro, sobre esclarecer para a população. Antes da gente ter a análise técnica do serviço, exatamente o que está acontecendo, a gente não pode esclarecer. Mas eu já deixo o compromisso da empresa, que assim que a gente tiver o relatório, o final das vistorias vai ser protocolado na Prefeitura, na Câmara, na Agência Reguladora. Nós podemos combinar com os vereadores, a gente faz uma explanação lá, esse não é o nosso problema. A questão lá é, o canal, a fonte de água do canal precisa ser suspensa. Estou oficializando, fazendo o requerimento aqui para que vocês vá. Isso é importante para a empresa. Olha, todos os momentos que eu encontrei um tubo vazando água por dois, três dias, eu tenho um vídeo gravado que eu mandei para a empresa e teve pessoas lá que me atendem, que sempre têm me atendido. O que eu quero é que faça um trabalho para atender o povo. Eu não estou brigando com empresa nenhuma, eu estou falando o que está acontecendo. Essa questão do atendimento à população, assim como a população ficou surpresa com a nossa ação, nós ficamos surpresos com as descobertas. Foi tudo urgente para todo mundo. Então, não existia possibilidade de aviso prévio, mas foi avisado e assim que nós tivermos o relatório, me comprometo pessoalmente a explicar para a população e para todo mundo aqui. Sobre o terreno que o senhor falou do contrato, o que a gente precisa deixar claro é que a empresa vai atuar, o nosso contrato é por 30 anos. Nós precisamos fazer o serviço durante esses 30 anos, mas nós estamos atuando como concessionários do serviço público que é da prefeitura, que é do município. Então, a compra do terreno, por que ela não pode ser feita pela empresa? Porque esse é um bem que fica, o bem é da prefeitura e fica para a prefeitura no final do contrato. todos os investimentos que são feitos pela empresa nesses 30 anos de contrato são todos revertidos para o município de volta no final do nosso contrato. Então, inclusive tem uma cláusula do contrato de concessão que fala sobre a cessão de uso dos espaços públicos. Então, infelizmente, nós não podemos comprar um terreno e domar para a prefeitura depois. O investimento, aí não cabe, aí a gente entraria na questão de reequilíbrio econômico, que acho que não é viável para ninguém nessa altura do campeonato, mas, contratualmente, a responsabilidade pelo terreno não é da empresa, é do município. Eu quero agradecer à doutora pelo esclarecimento. Parabenizar também o vereador Elias pela cobrança. E é assim que eu acho que deve funcionar. Cobrou de imediato, tem resposta, tem explicação, aí as coisas começam a fluir com mais clareza, o pessoal começa a entender melhor. Eu agradeço à doutora pela... Senhor presidente, só um ponto aqui. O que eu entendo de tudo isso, a preocupação, uma vez que diz que está interligado, que está possivelmente contaminando a água potável, isso aqui já é um problema de saúde pública. Então, a importância da empresa estar aqui esclarecendo isso é muito importante. Agora, uma vez que venha colocar a saúde do povo em risco, temos sim que tomar tomar essa decisão e, certamente, como já foi falado, a empresa já viu, já viu, já pontuou alguns dos problemas pelo que a senhora falou. A gente está no meio da vistoria, nós começamos as vistorias ontem, então, eu não consigo dar um relatório final, mas a gente já conseguiu encontrar algumas localidades em que está tendo esse entroncamento, então, a gente sabe por isso que a suspensão foi feita. Mas é o que eu falei, eu quero agradecer a oportunidade de falar, de ficar para todo mundo e, assim que nós tivermos o relatório completo, vai ser entregue para essa Câmara, a gente, se for necessário, abre a palavra de novo, conversa, explica. A empresa está aberta para conversa, para o diálogo. Essa casa é para isso mesmo, é para a gente ouvir todos os lados. Mais uma vez, doutor, agradeço pela gentileza. Obrigado, doutora. E as suas obras. Hudson, vereador, colega vereador, existem duas redes de distribuição. cada agrovila hoje que tem água tratada tem duas redes de distribuição. Então, assim, é passivo de algum momento ou outro acontecer. Então, assim, o que Elias quer é que a empresa faça o que ela acabou de fazer. Vá até a comunidade, explica. Imagina, o cara está lá molhando um pé de planta dele, como lá na rua A, rua B, tanto de um lado como de outro. Os caras usam água dele para... Eu não sei, não estou dizendo que tem gente lá que usa para molhar a plantinha dele, entendeu? E aí é surpreendido com a ação dessa. Então, assim, essa casa tem o papel de fiscalizar os recursos que é destinado para que a gente não caia nem promessas, nem falas bonitas. E o que a gente está tendo, na maioria das vezes aqui em Serra do Ramalho, é essa atitude. O que muito acontece aqui em Serra do Ramalho é porque o pessoal sempre quer pontuar alguns problemas. Quando não é o ex-prefeito, os novos vereadores, quando não é os novos é a empresa, quando não é a empresa é outra coisa e fica nesse marasmo aí. Então, eu nunca vou agir na emoção e eu sempre vou, realmente sempre, temos que estar ao lado do povo. E eu sei que sua preocupação é essa. Mas uma vez que há indícios de uma possível contaminação, como já foi falado aqui, é questão de saúde pública. Então, que a gente não possa levar isso para o lado político e sim de resolver a situação. Porque assim, eu acompanhei muito por vídeos em questões políticas, falando e falando, mas eu quis ouvir e rapidamente já corri atrás porque eu acho que isso seria quando o senhor cobra da agência reguladora uma ação, o senhor está de parabéns, porque quem é que fiscaliza a empresa? Agência reguladora. Então, uma vez, ontem mesmo, eu até falei com o senhor que eu estive lá, a população, algumas pessoas me chamaram para ver a situação, eu fui de pé, acompanhei e vi que o que mais faltou ali foi o diálogo, o que mais faltou ali foi o diálogo, informação. Então, essa casa está sempre à disposição da empresa ou de qualquer outra pessoa para que possa vir aqui e estar esclarecendo e tirando todas as dúvidas da população, que o nosso papel não é persuadir as pessoas para algo político, a gente tem que mostrar a realidade que tem que ser dita porque o Porto de Serra do Ramalho nos colocou aqui para que possamos representá-los. Se formos representá-los, vamos representá-los com firmeza, coerência, com sabedoria, com os pés no chão, esquecer a política, porque a política passa e são quatro e quatro anos, que possamos, sim, representar o povo, porque Serra do Ramalho terá, sim, de fato, dias melhores para toda a nossa população. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.